Olá, eu sou a Cristina do Sol de Barcelona. No vídeo anterior, eu ensinei a vocês frases e palavras em catalão para serem usadas no aeroporto. Agora, eu vou ensinar para vocês frases e palavras para serem usadas no hotel. Essas são as palavras que vocês vão precisar saber no hotel. Então, recepção é recepcion. Recepcionista se parece muito com o português, só tem que dar ênfase no R. Recepcionista. Hotel é hotel. Albergue é hostal ou albergue. O lugar onde se toma o café da manhã em catalão é menjador. Quando você chegar no hotel, você vai se dirigir ao balcão da recepção e vai dizer que você tem uma reserva no seu nome. Em catalão, você vai dizer O atendente vai pedir o seu passaporte ou o seu documento e você vai responder Se você tiver que pagar alguma coisa na recepção e você quiser pagar com tarjeta, você pode perguntar Você quer saber que horas é o café da manhã? Então, você vai perguntar Você não gostou do seu quarto e quer trocar? Então, você vai dizer Não me agrada a que esta habitação O que cambiar? Se você necessita um táxi para ir ao aeroporto ou a outro lugar, você pode pedir na recepção da seguinte maneira A um poderia dar a manhã um táxi? Se os plau Você poderia pedir um táxi, por favor? Você tem que comprar os tíquetes para a Sagrada Família ou para o Parque Güell E você pode fazer isso na recepção pedindo da seguinte maneira A um poderia comprar os tíquetes da Sagrada Família, se os plau Se os plau é por favor Se você quiser saber que horas é o check-out, você pode perguntar Aqui na hora em da deixar la habitação Você vai deixar o hotel e ainda tem um tempo para passear em Barcelona até a hora do seu voo ou do seu trem Então, você pode perguntar se no hotel eles têm algum lugar para vocês deixarem as malas E você vai perguntar da seguinte maneira E há algum yoke para deixar like pacha? E se você quiser que o recepcionista indique algum restaurante para você, você pode perguntar da seguinte maneira Podria indicar um restaurante aqui a prop? A prop é perto E se por um acaso você precisa de uma farmácia ou de qualquer outra coisa, você pode perguntar Onde há uma farmácia? Que em português seria Onde tem uma farmácia? Precisa de mais toalhas? Você pode dizer ao recepcionista Necessitem mais toalhas Necessitem toalhas netas Que são limpas Que não tem água quente no seu quarto Você tem que dizer ao recepcionista Eu acho que são essas as frases e as palavras que você vai precisar no hotel Se você lembrar de outras, pode deixar aí no comentário que eu escrevo para vocês Quando você for embora do hotel, você vai dizer ao recepcionista Adeu! Eu espero que você tenha gostado do vídeo E o próximo vídeo vai ser frases e palavras em catalão para usar no restaurante Adeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.